Salve família, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês esse aplicativo novo que tá chegando no mercado com uma promoção incrível Se você não conhece, é o Kawaii, e ele tá dando bastante dinheiro pras pessoas pra trabalharem pra esse aplicativo E você não precisa mandar currículo e nem nada, o que você precisa fazer é só entender como é que a promoção funciona Que eu vou explicar aqui pra vocês agora, que é, você indica esse aplicativo e ganha até 12 reais por indicação Então família, tá passando um código na tela aí, então tá passando um código aí do aplicativo Coloca esse código no seu aplicativo que você já vai sair ganhando, tá? Depois que você colocar esse código, família, vai habilitar a opção aqui de convidar amigos Você vai clicar em convidar amigos, vai ter o seu código aí, você vai pegar o seu código e vai comentar aqui nos comentários Não tem nenhum problema, tá? Tem youtubers que não gostam, mas aqui é um canal onde todo mundo se ajuda Então pode comentar seu código aí, que a galera geralmente dá uma priorizada nos comentários, tá? Então, pra você que é novo, que tá chegando e que não conhece esse aplicativo, é o seguinte, família O Kawaii, ele tem uma promoção exclusiva agora, bacana, que chama Kawaii Golds Esse Kawaii Golds, você ganha dinheiro assistindo vídeos e indicando pessoas Então o que que acontece? Quando você habilita o Kawaii, ele tem essa moedinha aqui com a letra K Que você vai assistindo os vídeos e vai ganhando recompensas diárias E essas recompensas diárias você troca por dinheiro da vida real E você consegue fazer esse saque de três maneiras Primeira maneira é por Pix ou conta bancária Então se você tiver o Pix, você consegue fazer o saque Ou se você tiver conta bancária, você também consegue fazer a transferência, tá? E também por recarga de celular Então se você tem um celular pré-pago, você consegue sacar o dinheiro em formas de crédito Lembrando, única coisa exclusiva, se você não conhece o Kawaii, é o seguinte Essa promoção do Kawaii de ganhar dinheiro é exclusiva para usuários Android Eles estão cogitando a hipótese pra poder trazer pros usuários iOS Mas no momento agora que a gente grava esse vídeo, é apenas para Android Então se você tem um iOS, não vai aparecer essa moedinha Mas o Kawaii vai rodar naturalmente Esse aplicativo é um aplicativo que vem crescendo muito, mas muito no mundo inteiro Então o que eles estão fazendo? Eles estão recompensando as pessoas que estão indicando Obviamente, se você está indicando o aplicativo, é porque você gosta E consequentemente, o aplicativo vai trazendo novos usuários para a base Trazendo novos usuários, ele ganha mais patrocínios E lucra mais com a quantidade de usuários no aplicativo E aí eles fazem esse esquema de pagar Detalhe muito importante, eles pagam até R$ 600,00 por mês Isso é uma forma saudável do aplicativo não falir, né gente? Porque imagina, se todo mundo sacar esse valor aí por mês O aplicativo não fica saudável Então é sempre R$ 600,00 por mês É sempre R$ 600,00 por mês É um aplicativo muito bacana, muito divertido Você vai gastar muito tempo aí assistindo esses vídeos São vídeos bem viciantes e você vai curtir muito Então, pega esse vídeo, compartilha esse vídeo E começa logo a ganhar dinheiro com esse aplicativo que é novo Essa promoção é muito recente Então, aproveita ela e já começa ganhando Não esquece também de comentar o seu código aqui Que você vai pegar aqui e mandar para os seus amigos Compartilhar esse vídeo também E família, não esquece também Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Se você curte sempre assuntos de renda extra E aprender muito coisas da internet Esse canal é o certo para você Ativa o sininho das notificações Para ficar por dentro de todos os vídeos Se você tem um bom coração Deixa o likezão marido Valeu galera Abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau